Olá a todos Esse teclado aqui é um PSR1000 E ele tá bom Ele foi reparado PSR1000 Ele tá com um grande problema aqui no display Aí o Gilmozão foi ver quanto é que tá um display desse 1400 reais, 1200 Com o Fred lá vai dar 1300 Tá fora de condição Não sei se aqui é vintage É daquele que gravava em disquete Ele grava em disquete, o disquete não tá com problema O que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma limpeza nele Vê se eu reparo logo essa parte aqui Tem uma pessoa que tá interessada nele Eu vou reparar assim na parte da aparência Que ele tá funcionando A dificuldade que eu vou ter que adquirir uma fonte pra ele Porque é 16 volts Que ele pede não é nem 12 nem 9, é 16 Eu tô vendo até que tem espaço aqui pra colocar um trafo Um transformador ou bem aqui assim Ele tem espaço pra isso, eu vou considerar a questão Pra dar 16 volts Que ele exige Olha o que fizeram com ele Apertaram com tanta raiva o parafuso Que aconteceu isso com a placa Tá aqui, dando uma lavada federal aqui O pitinho de formiga aí não tá brincadeira Formiga morta né Eu sempre jogo inseticida No depósito Saiu uma lama de formiga daí Daquelas grandonas vermelhas Primeiro passo Ok Aqui vai ser recuperado Dá pra fazer uma peça aqui Igual funilaria Olha eu vou filmar pra eu não esquecer Essa peça é assim Essa chave ela é de cabeça pra baixo Assim desse jeito E É a única que Que tem parafuso Cônico É ela Pelo menos aqui A única que tem parafuso cônico Essa aqui entra assim Depois eu vou ver o vídeo Pra eu me lembrar O display dela aqui que tá Eu vou olhar isso aqui Ver se é apenas a película Se ele vazou Totalmente Eu nunca olhei esse display Aí João Filma O display entra E essa peça passa por cima do display Assim ó E entra aqui João Zão Tá Tô dizendo pra mim Agora eu vou tirar cada parafuso Não esquece João Zão Essa placa entra primeiro Depois entra esse ferro aqui Olha Essa arte comprida Ela passa nessa placa aqui E fica por cima dessa outra peça aqui Que vai dar suporte pra outra porção Pra outro tipo de placa Tá? Aqui João Zão Olha Essa arte comprida fica bem aqui Então é melhor fazer do jeito que eu fiz com essa aqui Pra não esquecer de onde ela é Vou fazer essa peça aqui É a única que tu vai tirar Olha Vai tirar ela daqui Olha como é que ela entra A marca dela ainda pro lado esquerdo Em relação a posição que tá sendo filmada É o número 1 Tá lá Número 1 Tá? Pronto Liberou Essa Ela é daqui ó Tá? Vai pra lá Aguarda aí Vai ter que tirar toda Não adianta Essa peça é daqui ó Tá? Pra lá O que mais? Isso aqui não vai sair Essa peça é a outra do outro lado Elas são diferentes Elas não são parecidas Vai também ser lavada Essa aqui também É diferente daquela Então tá rasgada Não esquecer essa aqui tá rasgada Mas ela Ainda dá pra voltar pro lugar Vai ser lavada E o que mais filho Já tirou tudo né Os luzes Olha tem essa aqui ó Essa aqui ó Essa aqui ó Vamos ver Vamos ver Teclado desse aqui ó Cujo display custa mil e pouco Mil e muito na verdade É barra Ela entra assim os mozinhos tá? Ela entra assim Tem dois buracos ali Vai pra lá Ainda tem mais alguma coisa? Isso aqui Sai fora Aqui não é nada né Tá Agora eu vou recuperar isso aqui ó Alguém colou Mal colado ou com cola aqui Nada é melhor São 12 Pra essa tela aqui De dentro pra fora Segundo passo Segundo passo Ok Agora eu vou esperar secar Esqueci de consertar Isso aqui ó Ficou quebrado mas isso aí Tudo é passivo de reparo Bem querido Deixa eu mostrar mais uma vez que eu acabei de fazer toda uma demonstração aqui e esqueci de apertar o REC pra gravar Olha Aquele método de tirar a chave Cozinhar ela no bicarbonato de sódio mais vinagre É muito eficiente Entretanto é muito trabalhoso E eu tô com uma placa aqui com inúmeras chaves Isso aqui é só uma desse teclado que você tá vendo eu fazer uma mini restauração nele Aí o que acontece Dá muito trabalho né Aí você tira vai e coloca lá Ah sim Foram 5 chaves 10 chaves compensa Agora 60 chaves é complicado Aí tá Aí eu procurei alguma coisa querido Pra fazer esse tipo de serviço sem precisar tirar a chave Fiquei procurando Eu fui pro descarbonizante Não é tão eficiente O limpa contato é o que eu sempre usava também e não tem muita eficiência Aí deixa eu mostrar aqui uma chave Que não esteja funcionando Que eu acabei de limpar uma horinha Pensando que tava gravando e não tava Essa aqui por exemplo Deixa eu escolher uma aqui Bem aqui do canto aqui Pra não ficar dúvida Tá essa aqui ó A última tá Eu aqui Olha o meu dedo Novamente aqui Tá tenha certeza ó Que eu tô encostando Tá aqui E aqui E aqui Aí eu tô encostando E eu tô apertando a chave ó Tá apertando mesmo com vontade Tá liberando, tá liberando Então essa aqui já não vai dar pra mostrar Deixa eu mostrar outra aqui Deixa eu ver essa aqui Essa aqui ó Não aparece nada Tá Mas quando tá nela ó E agora eu vou espirrar nessa chave que é a segunda Vaselina spray Eu vou virar ela pra cá Pra ela cair Pra emborcar lá pra dentro Essa bem aqui ó Tá Fique atento ó Essa segunda aqui tá Vou emborcar novamente de cabeça pra baixo Aqui E vamos ver o comportamento dela Tava dando nada Aqui Quero garantir Tô apertando Ó Começou a liberar ó Viu? E ela libera aqui querido Zero absoluto Não é aquela resistência de 13 De 30 Tá Quantas eu fizer Ela vai limpando E eu tô estudando ainda pra tentar entender Pois o A vaselina ela não é abrasiva Até onde eu entendo né Olha essa aqui De cabeça pra baixo até Essa vem aqui ó De cabeça pra baixo A vaselina não é abrasiva pra atacar dessa forma Não sei se foi esse que eu pegue aqui Acho que foi né Que foi né Foi essa ou foi essa aqui que eu espirrei Já tô confuso agora Foi essa aqui Ah essa que eu espirrei de cabeça pra baixo Deixa eu colocar assim Ela tá nova essa vaselina aqui Ela espirra muito pela Pela beira Ó A terceira tá Vamos lá inverter novamente É a terceira Um, dois, três Aqui Essa aqui tá um pouco mais difícil Mas ela vai liberar A gente fica forçando, forçando Ó Viu? Então ele libera de tal sócio ó Tá, tá aí pra dentro Viu? Então eu tô aqui recomendando pra vocês Olha Vocês comprem aí ó Funciona que é uma beleza Bicarbonato com vinagre funciona também Só que dá mais trabalho Esse aqui Dá menos trabalho Não precisa tirar a chave do lugar Esses direcionadores de luz Essa parte Esse pinozinho aqui Que fica pra fora do Do painel Essa parte fica pra dentro E agora que eu fui reparar Que eles são, olha Tem três modelos Esse aqui O mais grosso E esse mais fino Com uma cava aqui em diagonal Olha O restante não Dizem que eu fui colocar a placa Ela não queria encaixar Eu Percebi isso aí agora Tava meio perdido mas eu achei Essas borrachinhas aqui Direcionadora da luz Os três últimos Menores A única diferente Da base Diferente E aquelas que são cortadas A parte de trás delas São vinte e quatro no total Essas daqui são daqui E aí Aí pronto Aí deu Tá faltando Eu direciono a luz E aqui já é essa placa bem aqui Vivendo e aprendendo Eu vou procurar entender quimicamente Quimicamente Porque A vaselina fez isso Não tô achando nada ruim não Eu gostei inclusive Caralho ele tá ficando assim ó Pintei Essas partes aqui Essas partes aqui Power Layer Then Lift Que deu pra escrever Exit Eu escrevi Essa outra placa aqui Essa outra placa aqui Do lado direito Quando ele está de frente Tá do mesmo jeito As teclas estão todas Sem o menor contato A chave de toque Aí eu vou fazer isso Vou colocar a vaselina de uma por uma aqui ó Para não precisar tirar Isso aqui eu não sei Se ainda tem alguma esperança Se é só película Se fosse uma película É mais fácil comprar película né Do que uma peça 1400 Vou mostrar pra vocês o preço do Display desse aqui Olha só Pra pedir ó 1422 PSR 1000 1100 Até o 2100 Tinha no Mercado Livre Mas eu já não estou encontrando mais Tava 1800 no Mercado Livre Não estou encontrando mesmo Até ontem ainda tinha Deixa eu ver se esse aqui Não Esse aqui é por 650 Minha 50 650 É Não tem mais Acabou E compraram olha Porque não está mais aqui Quer ver? Deixa eu ver aqui no histórico No histórico eu mostro aqui Tá aqui olha Se eu não havia procurado Original PSR 1000 1800 reais Anúncio pousado Até onde tinha Ó Agora só tem no Aliexpress 1422 Fora de cogitação Tá tomando jeito ó Esses teclas aqui Como eu só tinha essa tinta Olha Olha o que lhe feita Eu ia pintar aqui a frente Mas aí Eu não teria como Recompor essas palavras aqui ó Essa serigrafia Achei por bem Deixar tudo do jeito que tem Pode ser que havia sido comido porque ele perdeu uma ponta interna Aí eu recompus a ponta Não sei Ela já foi branca olha Ela já foi branca olha Agora ela tá bege, creme, terra, sei lá que coisa Como é o nome dessa cor Aqui Amarelo encardido É um preto bege Cuida Vai secando aí Vai secando aí Preparei tudo, liguei, conectei, não deu som Na verdade deu bem baixinho Tá com um problema aqui ó O potenciómetro Interessante que ele não estava Começou a ficar Até que a aparência dele tá A aparência dele tá Tá marromendo Tem alguns detalhes Mas não são possíveis de serem resolvidos O que ocorre é que o cursor não tá sendo identificado Ele tá Aqui é o terra tá Esses dois aqui ó Terra Esse aqui não é usado Esse último aqui Esquerda Então do terra Pra qualquer um desses dois aqui Tá 10k Que é o valor dele Aí do 10k pros cursores não dá nada Os dois cursores aqui Eu vou ver se dá pra resolver Desmontá-lo Esse aqui não é É Aquela chave É um potenciómetro mesmo As peças soltas aí dentro É o cursor Agora lascou Opa Esse que tava baixinho Fui lá com um colega Que ele tem muitos teclados Eu consegui esse aqui E também parafuso Acho que eu Tô sem parafuso pra fechar esse teclado Tô sem parafuso pra fechar esse teclado Tô sem prafuso pra fechar esse teclado É ó É ó Eu já ia fazer besteira, ia colocar o mesmo, eu acabei de tirar e ia colocar ele de novo. Eu já tô numa, ó, de algum tempo já, nesse teclado, trabalhando nele. Minha esposa se queixa que eu tô usando todas as mesas dela. Usando a da sala, a do pátio, aí ela colocou uma pequenininha pra colocar as panelas. E eu peguei a mesa pequenininha também. Mas aí, tem que entrar, né? A verba tá aqui, tem que entrar, não é assim. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Vamos montar. Vamos montar. Vamos montar. Você está no seu? Não. Peguei esse negócio e coloquei um plástico. Alguma coisa que você não se sente. Mas aí não vai alagar? Como assim? Vai alagar quando cai água. Não cai, câmera. Cai numa boa. Que é melhor. Tchau. 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 Olha. Tchau. Vamos ver as vozes. Sintetizador. Tainho falhando algumas teclas ainda. Vamos estudar pra ver, como é isso aqui, até que é interessante, ó, o boé, não sei se é o boé, o boé baixo, percussão, string, já tem alguns problemas aqui, por exemplo, na questão das técnicas, deixa eu ver quantas estão funcionando de fato aqui, e piano, como é que libera aqui pra tudo virar, pra tudo virar, essas três aqui não estão funcionando, uma, duas, três, também tá folhando, tá um tempão parado esse teclado, tem uma sequência, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, pode ter sido só a questão do, de não ter encaixado perfeitamente, né, a borracha, ainda não vai dar pra fechar, olha, tá aparecendo aqui, ó, deixa eu ver se eu encontro um jeito de você, aqui pode mudar, né, meu colega, ele disse pra eu sugerir, ver se tem saída de vídeo, ela tem, né, saída de vídeo, que se ela tiver saída de vídeo, aí o que é que eu faço, não, não, ela não tem saída de vídeo aqui, deixa eu ver aqui, aqui é só auxiliar, porque as que tem saída de vídeo, ele sugere que a gente use a saída de vídeo, e compre uma tela display de 200 reais, que é melhor do que 1.800 reais, deixa eu estudar um pouquinho aqui, pra ver o que é que ainda, o que é que tá faltando, por exemplo, aqui não alterou os estilos, olha, então tem alguma coisa errada aqui, ó, parece que tá, ó, não tá chaviando, é como se ela tivesse apertada direto, essa aqui, ó, essa aqui já tá, de fato é como se essa chave aqui do dancing, ela tivesse travado, olha lá, não tá chaviando, ela tá dura, então tem alguma altura aí estranha que não tá dando certo aí, aqui, mas a questão do, tá mudando sim, Eurodance, não, é Eurotrans, aqui é, não dá pra ler direito, Ibiza, Ibiza, House Music, Wink House, Tecnopolis, Clube, sei lá das quantas, aí que tá, Gar Egg, mas isso é reggae né, não, isso é funk né, Tecnopolis, Tecnopolis, um chave ou pra Tecnopolis, um chave ou pra Tecnopolis, mas tá funcionando a chave, Tá tudo funcionando, olha, toda chave aqui, ó, pode usar, Cris, tá, pode usar que funciona, que é uma beleza, vamos finalizar a enfeita aqui, ó, vai abaixando sozinho, ó, volta, vamos finalizar, você tá vendo aí, todas as chaves estão funcionando, a exceção dessas daqui, porque eu suponho que ela esteja muito pressionada, alguma coisa não tá certa, por isso que deu errado, aqui eu não sei o que é que é isso aqui, mas tá chaveando, tá chaveando, tá chaveando, repeat, tá chaveando, não, não mexe aí, metrônomo, tá chaveando, aqui REC, ele funciona o, disco, disco, ó, tá funcionando aqui, é o disco do gravador, hard disk, eu tenho que encontrar um mecanismo pra fechar com essas entradas aqui do duto, digo, com uma telinha, pra não entrar bicho aí pra dentro, aqui, string, como é que tem alguma coisa aqui, eu preciso aprender aqui pra poder ativar a voz, liberar instrumentos, tá, não é defeito não, tá tudo funcionando aqui ó, user, marcha, jazz, tá mudando, bear home, swing, jazz, agora pop rock, balada, tá mudando tudo aqui ó, eu suponho que seja relativo a gravação isso aqui, precisa estudar, e essas paradas aqui pra que serve, hum, vai trocando tudo lá né, ok, esse é o acesso direto, pressione em ter todo o painel, no pedal, aparecerá automaticamente, a página da configuração correspondente, pressione o botão sair pra sair, hum, hum, ah, style vem aqui né, ah, o volume aqui ó, vai aumentando, apertando aqui ó, e esse é 92, a canção, pad, bem, eu teria que aprender tudo isso aí, ó, se dentro dos reparadores, tiver alguém que tem conhecimento, como é que se resolve isso aqui, e quiser me ajudar, faça comentário aí, como é que troca essa película, ou algum vídeo que você já viu fazer tá, eu aceito ajuda, que é a demonstração dele, e eu não sei se é uma coisa aqui, ajuda, global, com nidos, efeito, querido, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo nesses termos, com essas imperfeições ainda, esse teclado aqui ele é meu, tá, eu estou reparando pra mim, por isso que eu pintei, olha isso que eu pintei ó, tá pintado, todos os teclados aqui eu vou pintar, então é só o que eu posso fazer ó, aí quando escurece, fica melhor de ver, tá funcionando tudo aqui ó, back, pra frente, cadê, agora tem que tá na, na função, pois, ele tem um banco aqui muito, ó, pra frente, aí não tem nada, pra trás, tá, pra frente, amiga, acho que esse aqui foi, foi alguém que já fez ó, uma composição, deixa eu ir, suponho né, amiga, ainda vou estudar aqui esse, essa película, se é alguma coisa que, só trocar película aqui, eu não quis puxar ela de vez, porque ela tava parte colada e parte descolada, eu, lá de trás, pulo maior, tá maluco esse cachorro, né mano, quando falou pra mim, agora eu vi, cuidado dos pulos dele, porque ele quer subir o maior gradão, tá, peraí, tá bom querido, eu vou, deixar aqui, porque já foi grande avanço, eu toquei uns 4 dias filho aqui, ou mais, mais né, aqui, eu nem sei quanto, tô um tempão aqui, e ainda vou fazer muita coisa né, só que eu vou parar, eu vou guardar ele, colocar ele no saco, parar um pouco, porque eu tô com a, a cabeça quente, a costa doída, de, de trabalhar aqui nele ó, deixa eu mudar de ritmo aqui, o violão, são 25 teclas tá, que ainda estão com problemas, eu vou ter que batalhar ainda, pra reparar, aumentando o tempo ó, tá, vou deixar nesses termos aqui, já tá bem adiantado, o teclado ele é meu, ó, se eu não vi isso aqui, peraí, deixa eu ver se ele tá aparecendo, tá, parar aqui, aumentar, tá, tá funcionando, eu espero que você entenda, em outro momento, eu pego ele de novo, do outro fôlego, que eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro aqui, pra casa, isso aqui eu pretendo vender ele, em algum momento, esse é um teclado histórico, década de 90, funcionando desse jeito, eu vou estudar, como é que a gente repara isso aqui, que ele tá funcionando, o display tá ativo, é uma questão apenas, da película, externa, deixaram muito tempo no sol, tá bom querido, pra você olha, muita alegria, boa sorte, muito, 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 Obrigado.